Salve rapaziada, apaixonadas por milhares e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal menes.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, cheio de graça, cheio de graça, mas se a gente não sorrir e ficar feliz, né galera, já tem muita coisa triste aí pela rua fora, então vamos sorrir e brincar, do mundo não se leva a nada, vamos sorrir e cantar. É isso aí rapaziada, hoje temos mais um episódio do quadro coleções, hoje eu comi palhacitos, e hoje estamos com o João Pedro, lá de Fortaleza, mostrando as suas miniaturas da escala 1x18. Top hein rapaziada, falar nisso, como eu falei pra vocês, eu acho que eu vou pegar essa semana e dar uma adiantada aí nos vídeos, porque temos bastante vídeos do João Pedro no estoque, então vamos dar uma queimada nesse estoque aí, que tá grande rapaziada, tá grande. Muito obrigado a todos pela participação desse quadro, né, que é muito legal, a gente vê as miniaturas diferentes, agradeço a todos, pelo apoio aí do Eric, do Cássio, do Carlos Maurício, quem mais? Acho que o Alex também, né, o Alex é, acho que no lugar do Rio de Janeiro também, agora eu não tô lembrado, com o Alex ele participa de vez em quando, né Alex? 7, 6, 6 meses, por aí, acho que é o Alex mesmo o nome, nem lembro mais agora rapaziada, se eu tô errando o nome, me perdoa, que ele tem uma coleção legal também de caminhão, é isso aí galera, e todos os participantes que já, né, mostraram as suas miniaturas, aí, né, do outro lado da telinha, para nós aqui do canal. Obrigado a todos, e até o próximo vídeo, peguei com o vídeo, fui! Muito boa noite a todos os nossos telespectadores aí, do canal mini.k, do nosso colega Leandro Maior, aí, hoje, venho apresentando mais uma miniaturazinha aqui, aqui, né, é, o início do vídeo aqui, tá começando com o que? Com uma carteirinha, com a logo da Ford, né, então temos hoje aqui, ó, então vamos começar aqui, mostrando ela aqui, a parte da frente do carro, com os farolzinhos redondos, e, as setas estão embaixo, né, e, e as lutinhas baixas, no meio aí, na grade, né, esse mostandezinho, ele já não tinha, o, o cavalo, né, na, 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 na grade aqui, né, já era, um, só que bem diferente dos outros mostandes, né, essa placinha aqui embaixo aqui, que eu botei nele, é, é, não é bem original, mas é pra, deixar um destaque legalzinho, carro americano, né, se você gostou aí, deixe aí os comentários aí, né, então vamos continuando aqui, Mustang Match One, motor 428, V8, Cobra Jet, é, mais ou menos, 430 cavalos, por aí, nós podemos ver aqui, que, ele tem um buraco no cabu, né, pra, justamente, a entrada de ar do motor, né, a Ford, botou um motor bem potente, pra um carro de corrida, porque, isso aqui, era carro de corrida da época, então, o motor Cobra Jet, era um dos maiores motores da Ford, já fabricado, e ainda é, ainda até hoje, mas, parou de fabricar, a Ford, não sei porquê, aqui, podemos ver a lateral do, do carro, e, meus, para estômago, é, oval, white, white oval, muito top, achei, muito top mesmo, é, o nome de um, em branco, na lateral, né, é, rodas, é, o carro americano, clássico mesmo, típico do Mustang, aqui na lateral, aqui na lateral, né, na porta, né, o interior, como todo mais, ele é bem simples, todo preto, né, é, um acabamentozinho legal, орgueitar, manual, é, manual, esse aqui, sim, é manual, então, Kenkan, eu falei de mão dele, tem, algum lugar ali, pelo, centro, e, com controle de control, ali no volante, podem ver que ele tem ainda o cavalinho no centro do volante lá do lado do passageiro, podemos ver que tem um relógio já já eu mostro pra vocês lá, mas primeiramente vamos para a parte de trás a parte de trás a gente pode ver aqui no vidro traseiro que tem umas guelras no vidro típico do que qualquer versão do Mustang Mach 1 desde desde aqui de 1970 ou de 1971 também agora estão pegando a vinha, o 171 ele é mais largo aqui na parte de trás a gente pode ver a faixa preta né, o Match 1 com o spoiler fosco e para-shocks tomados, lanternas com as molduras cromadas também muito bem feitas a gradinha de trás também muito bem feita e os escapamentos ovais do busco também muito legal a parte de trás também eu coloquei a plaquinha americana aí né achei um toque bem diferenciado dos outros carros a parte de trás ele vai abrir a porta-mala a porta-mala até que não tem tanta coisa assim nem tanto espaço mas é um carrinho legal né é aceitável vamos mostrar aqui a parte de baixo dele a parte de baixo aqui ó com o spoilerzinho dianteiro que também é típico do Mustang Mach 1 hoje eu venho apresentando aqui um hiper carro né para coleção nada mais nada menos do que um Bugatti Chiron Sport né na cor azul claro e azul mais escuro na parte de trás nas linhas do carro é esse carro hoje ele quebrou o segundo recorde de velocidade mais rápido do mundo né ele tá em segundo lugar né do mundo mas no Brasil ele tá em primeiro lugar pois é o carro mais rápido do Brasil a miniatura é feita pela por água certo a miniatura é muito top muito bonita mesmo detalhe do disco de freio com a pinça freio preta é o nome Bugatti o disco rosa de agosto com o movimento do pneu que depois a gente vai andando o disco vai movimentando e a pinça é fixa então a gente pode ver os detalhezinhos cinza os retrovisores os retrovisores os retrovisores é azul claro com azul mais escuro em cima aqui na lateralzinha vamos criar o teste de combustível do carro em fibra de carbono aqui a roda traseira aqui podemos criar a parte de trás do carro aqui em cima aqui em cima temos um motor W16 de 1500 cavalos vamos lá para abrir as portas a internet é bege o nome que tiram no controle central em azul Aqui podemos ver também o painel do carro, muito bem feito, a logo no volante, no banco Aqui também tem o nome do carro, Giron, Nardin, aqui a parte da frente dele, abre também Aqui só cabe uma mochilinha assim e pronto, carro esportivo é só isso, mas é um carro bem interessante, aqui na parte de trás ele levanta o spoiler, o charme que a miniatura já fica, um spoilerzinho levantado, aqui pelo lado do passageiro, temos ali o nome Giron, também os dois lados do console central, e é isso ai galerinha, esse é o Bugatti Chiron, da Burago, mais um falão por 18, se você gostou do vídeo, curte bastante ai, comenta, vamos ajudar o canal Minus.ca, até mais colegas.